Eu mandei preparar um almoço de casamento. Bom, Gabi, bem-vinda a essa sua nova casa. Que tal a noivinha conhecer o quarto dela? Pedro, o que é isso? Ué, é tradição. A noiva tem que entrar nos braços do noivo. Aqui! O que é isso? O que é isso? Ah, calma. Agora só nos resta rezar e torcer pra isso dar certo. Pobre Gabi. Não faz ideia do folhetim de Camilo Castelo Branco que ela está se metendo. Faz sim. Inevitavelmente nós também seremos personagens. Bom, eu acho que a gente precisa conversar. Pronto, esposa. Esse é o teu quarto. Já parou, você dorme na cama e eu no sofá. Vem para a gente, troca. O que foi? O que você está me olhando com essa cara? Você achou que eu ia dormir com você? Olha a audácia da copeira. Eu não vou nem perder meu tempo com você. Eu tenho que guardar minhas energias pra quem realmente importa. E você acha mesmo que alguém vai acreditar que você não encostou um dedo em mim na nossa noite de núpcias? E você vai fazer o quê? Hein, sua idiota? Você vai dizer que a gente teve uma linda noite de amor? Eu nego na tua cara. Eu quero ver sem negar isso. Para, Pedro, pelo amor de Deus! Pedro, não faz isso comigo! Ô, Pedro! Pedro! Pedro, para com isso! Pedro, eu estou grávida! Pedro! Fala, Lute. O que você quer me dizer? Para com isso! Você precisa saber... O quê? O quê? O quê é isso? O que é que está acontecendo? É a Gabi, gente. Isso não é falei de chastar um papão. Isso é um papão. Não, 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 não. Para com isso! Pedro, para com isso, pelo amor de Deus! Para com isso, Pedro! Para com isso, cara! Você está louca! Para! Para! Não, não, Lute! Vem pra largar, Gabi! Eu já te fico! Sai daqui! Criou a tua casa! Rosário, tira as crianças daqui! Ai! Gabi, eu te acompanho na delegacia da mulher, qualquer coisa. Logo, logo! Você já te matou de verdade? Como é que você teve coragem de fazer isso com a sua esposa? Acostei um dedo nessa maluca! A gente ouviu você em cima dela! Lute, vai embora, pelo amor de Deus! Vem comigo, Gabi! Não! Eu vou ficar bem. Pode ir. Pode ir, Lute. Eu protejo a Gabi. Não vai acontecer nada de mal com ela. Eu te dou a minha palavra. Que coisa me liga, Gabi. Eu tenho nojo de você, Pedro. Nojo. Mas é muito som, Sameno. Vocês não viram que foi ela que... Cala a boca, Pedro! Vó, você tem que acreditar em mim. Foi ela que começou... Sai daqui, Pedro! Sai da minha frente! Sai! Vai ficar tudo bem, minha querida. Vai ficar tudo bem. Ai...